Teve os pertences roubados junto com a bolsa dentro de um shopping no centro de João Pessoa. O criminoso foi encontrado, próximo é a taxa de pessoa, com os detalhes. Daniel Moura, vai lá Daniel! A história é o seguinte, um homem furtou a bolsa de uma mulher em um shopping aqui da capital. Na bolsa dessa mulher haviam vários cartões de crédito e ele passou por várias lojas fazendo compras em nome dessa pessoa. A polícia foi acionada até o shopping que fica no centro da capital. O sargento Marconi, da terceira companhia, conversou com a nossa equipe e traz mais detalhes de como tudo aconteceu. Essa ocorrência foi passada a via CIOPE, de que havia um elemento de tiro com surto nas imediações da concessionária Três de Mão, deputado Pessoa. E chegando no local, tinha um elemento lá, o solo, foi detido por populares, no qual a vítima estava no local, relatou que estava no shopping para ambiar e teve a bolsa furtada com todos os seus documentos. E começou a fazer o rastreamento das adiores aplicativos e cartões e verificou que ele estava fazendo várias compras em diversos locais, tipo supermercados, farmácia. E um desses rastreamentos que ela conseguiu fazer, dava na proximidade da farmácia, da rede de farmácia, ali nas pessoas próximas à engenharia. E foi até o local e alguns populares ajudaram a deter o elemento lá. Já consultado via CIOPE, não tem nenhuma agravante de furto, roubo. Segundo informações do acusado, foi alugado lá no Rio Grande do Norte. Segundo ele, ia fazer o serviço de Uber, com a companheira dele, que é evadista, ninguém sabe qual o destino dela. Mas, até então, o veículo não tem nada contra ele, mas vai ser conduzido para se apresentar da autoridade competente. Já uma discussão familiar quase terminou em tragédia. Então, o veículo não tem nada.